Fala galera, saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao vlog do Mohad Galera, desde já queria agradecer a todos os 100 inscritos do meu canal E só dizer pra vocês que é um motivo de muita alegria De cada vez mais estar bombando aí o canal É um motivo de muita alegria, tá bom? E vamos ao... eu não falei no último dia Eu fiquei um dia sem postar Porque eu não tinha informações muito relevantes, sabe galera? Então eu acho que vir aqui pra encher linguiça Só pra... pensando em mim Eu acho que é sacanagem Como eu sempre falo, o tempo é dinheiro, o tempo é precioso Então... É muito importante, cada segundo que vocês percam aqui Vocês na verdade não estejam perdendo Estejam ganhando Então... É sempre informações de valor, as principais informações do clube É... eu não preciso falar aqui que o Fluminense É... conseguiu mais... é... um patrocínio de água, pelo amor de Deus Então isso são coisas que são irrelevantes pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia Eu sempre foco nas principais informações Né... do futebol Então vamos lá Ah, e antes disso tudo Deixa o... o like só no final se você gostar do vídeo Como manter a nossa tradição E... se puder dar uma moral na inscrição Eu... confesso que vou ficar muito feliz e muito agradecido Tá bom? Bom... agora vamos lá para as principais notícias do último dia O Romildo Bozan É o... mandatário do clube do... do Grêmio, né? Ele disse que o... quem tá com a bola debaixo do pé é o... é o... é o Jean-Pierre Então assim... de certa forma ele não... ele negou qualquer tipo de negociação com o jogador E... e disse que a... que a... que as vontades do atleta vão prevalecer Se ele quiser permanecer no Grêmio O Grêmio vai dar total assistência na parte física, na parte mental Em todas as partes O Grêmio vai... vai continuar, melhor dizendo, vai continuar assistindo o atleta E se ele também quiser sair, ele disse em outras palavras Mas se ele quiser também sair, ele tá com a bola... tá com a bola debaixo do pé E ele faz o que ele bem entender E agora falando sobre a minha opinião Eu acho que seria um grande jogador... ele é um grande jogador e seria uma... uma ótima aquisição pro Fluminense É uma nota um pouco triste o... nosso ídolo branco Campeão do mundo em 94 Ele está entubado... com Covid-19 Então... vamos fazer nossas orações, nossas pedições a Deus pra que... ele consiga sair dessa situação Já que ele... ele se encontra numa situação de... de obeso, né? Ele se encontra obeso E todos nós sabemos que... quanto maior o sobrepeso, mais risco... de não... de não passar, né? Por essa doença Então vamos orar... para que... ele consiga sair dessa situação E um... mudando um pouco de assunto agora... e um craque... que atua hoje... no futebol inglês... mais precisamente no West Ham... da Inglaterra... Falou... que possivelmente... voltaria para o Fluminense... sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Isso mesmo... Manuel Lanzini... isso... cria... do River Plate... se disse que... está... gostando muito do seu momento... na Inglaterra... e... disse que... pelas possíveis voltas dele pro... pro... pro River Plate... até mesmo pelo Fluminense... ele veio com bons olhos... e disse que sim... voltaria... Agora vamos falar sobre David Duarte... o zagueiro... do clube Esmeraldino... o clube... continua querendo pedir... valores astronômicos... valores... de 8... dígitos... impossíveis... para nossa realidade... eles buscam... pelo menos... a venda de 50%... dos direitos do atleta... pro clube... das Laranjeiras... sendo que... o Fluminense... ah... esse valor de 3 milhões de reais... sendo que o Fluminense... ele não pensa... primeiramente... em compra... ele pensa primeiramente... em empréstimo... e possivelmente... é... uma venda... mediante uma venda... abater bastante o valor... e dar alguns atletas... é... como moeda também de troca... algum... um... um... que a torcida... conheça... é o... zagueiro Reginaldo... tá bom... e... vamos lá... próximas notícias... é... referente ao... Samuel Xavier... ainda não pode... estrear... com a camisa... verde... branco... e grenar... ele ainda está sobre... né... sobre... está... se recuperando ainda... né... da Covid... e... ele teve uma falta de sorte... ou... acho melhor... podemos dizer assim... ninguém quer ficar... com essa doença maldita... mas... ele pegou logo... e... de certa forma... já vai atuar... sem problema nenhum... ele ainda está se recuperando... por isso mesmo... ele... ainda não deve atuar... com... com a nossa camisa tricolor... e... uma notícia que... eu acho que... 99,9%... da torcida do Fluminense... não vai gostar... que é referente ao... o... o... volante Hudson... ele voltou... na verdade... se apresentou... o São Paulo... que é o clube detentor... dos direitos do atleta... e... o Fluminense... arcará... com o total valor... do salário do atleta... que é cerca de... 220 mil reais... mês... e... o nome de Hudson... já foi relacionado... já foi... melhor... já foi publicado... no BID... e... o empréstimo... até o fim da temporada... e... pode prorrogar... por mais duas temporadas... enfim... é um valor que... poderia ter sido... estar sendo... direcionado... por uma estrela... por um... seria a metade do salário... se... se vier... de William Bigode... então... não dá pra entender... a diretoria do Fluminense... entendeu... fala em austeridade... e... porra... já temos um câncer... que é impossível... de... de cancelar o contrato dele... que é o câncer... porra... mais outro cara... já temos o William... pra que contratou o William então... então... se pensava em... se pensava em... 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 em trazer novamente o... o Woodson... contava com o Woodson... pra que trazer o William... o... desculpa... o Wellington... então... não faz nenhum sentido... é muita incoerência... tem hora... entendeu... e... a última notícia... é a possível escalação... do nosso próximo... confronto... diante do Bangu... em São Januário... e a possível escalação é a seguinte... Marcos Felipe no gol... Julião... lateral... Matheus Ferraz... Frazan... compondo a zaga... na outra lateral... Danilo Barcelos... Wellington... Yuri... fazendo ali... os volantes... e os meias... armadores são... Michel Araújo... com o Ganso... né... compondo ali... na formação 4-4-2... e fazendo a dupla de... de ataque... pode ser... é... Luca... né... e Caio Paulista... ou também pode entrar... Gabriel Teixeira... o moleque da base... então é isso galera... essas foram as informações aí... é... dos últimos... dos últimos... do último dia... né... e das últimas horas... do dia de hoje já... dia 20... tá bom... espero que todos tenham gostado do... do vídeo... e... essa bela imagem aí... nosso... eterno... camisa 10... é... eu creio que... é ídolo de... de todo homem... jovem aí... que tem entre... 25... a... não... bota de 23 anos... a... a 28 anos aí... né... dessa faixa de idade... ele é um grande ídolo nosso... e... tudo bem... jogou no outro clube... né... de regatas... mas... o que ele fez... por nós... tudo bem... perder um pênalti... mas ele fez 3 gols... no final de Libertadores... e pra mim... ele sempre vai ser um... um ídolo aí... do Fluminense... que eu tenho... muito carinho por ele... que ele fez... pelo que ele fez... pelo Fluminense... né... mas é isso galera... espero que você tenha gostado do vídeo... se você gostou... deixe seu like... valeu... tamo junto... grande abraço... ficam todos com Deus... valeu... 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 valeu...